E hoje foram liberados mais de 30 milhões de reais para a saúde pública brasileira. Os recursos vão ser destinados aos hospitais, maternidades e santas casas de 31 municípios em 9 estados brasileiros. A ideia é aprimorar o atendimento hospitalar de média e alta complexidade, como cirurgia, ultrassonografia e quimioterapia.